Fala aí galerinha amigos a mais um vídeo aqui do canal Yuri Gamer e hoje galerinha mano estou dizendo para vocês mais um vídeo tutorial galera e hoje é um vídeo galera de como fazer sua própria intro de Dragon Ball galera assim e galera esses aplicativos aqui que estão aparecendo aqui na frente galera é o que vocês vão precisar para fazer aí a intro de vocês é o it's me boy free e é isso aqui é para se você for um menino você usa isso aqui o it's me e se você for uma menina usa isso aqui o it's me gear android free que é só você pesquisar aí no youtube que no youtube na play story que vocês acham tá também você vai precisar do 4 shared que é onde você vai baixar a música de Dragon Ball o pixel art não é obrigatório vocês usarem tá mas se vocês quiserem usem o eraser né o eraser que é para você cortar o fundo da imagem o kinemaster apk modificado e o powerdirector galera são esses aplicativos aqui eu vou deixar um pack aqui na descrição de cada aplicativo tá na verdade agora eu esqueci eu acho que é pequeno que fala sei lá e galera assim para vocês fazerem a intro de vocês primeiro vocês precisam primeiro e em um desses dois aplicativos o it's me boy ou it's me gear como já expliquei se você for menino é o it's me boy e se você for menina é it's me gear aqui já tem um personagem aqui mas primeiro tem um negócio aqui em cima que vocês apertam e vai aparecer aqui as opções aqui é por exemplo a opção de pele a cor de pele vocês escolhem aí e também a opção do queixo de qual queijo vocês vão usar tem vários tipos de queixo aqui qualquer coisa então você escolhe aqui vem no olho então tem aqui ó tem cor tem estilos de é de pupila que fala sei lá que mesmo aqui também tem o cabelo galera que eu recomendo vocês usarem esse daqui para a forma normal e esse daqui para a forma super saiyajin galera que eu vou ensinar aqui como virar super saiyajin boladão então esse aqui pode escolher a cor também mas primeiro quando você for escolher o personagem normal escolha ele com a cor do seu cabelo normal no meu caso é um marrom meio escuro mais ou menos aqui tem as roupas também e galera eu já fiz o meu personagem já tá já tá tudo feito esse aqui eu só tô dando um exemplo mesmo e galera aqui no final vocês é na última opção é do fundo vocês vem aqui nesse quadradinho que tá escrito escrito off tá vocês apertam então pode ser qualquer cor galera escolhem qualquer qualquer cor aqui que não confunda muito com seu personagem com um verde e aperta incompleto mas eu já fiz meu personagem então já posso vir aqui ó então você fazer o seu personagem você vem aqui no eraser aqui espera abrir então você vem aqui então lá onde a ponto que a foto né então galera você vem aqui no seu personagem aqui ó eu já tenho o meu normal e super saiyajin então você vem aqui ó ajusta aqui tira o negócio preto aqui tira o negócio preto aqui e aperta em doni aqui ó então você vem aqui em alto e ajusta pra 50 no máximo então você vem no verde e apaga você vem aqui em doni então galera tá vendo que tem algumas falhas aqui né você pode voltar aqui e corrigir também ó vem aqui deixa eu ver mais aqui mais ou menos vem em doni e aí dá pra você vir nesses números aqui galera que desaparece mais as manchinhas aqui vai indo mas eu já recortei tudo e galera eu acabei esquecendo de um aplicativo galera que é o aqui galera esses aqui eu esqueci desculpa que é o pixel lab pixel lab tá que você aqui vai servir pra você criar seu texto né um texto pra você um texto 3d você abre ele então tem aqui é o new texto né novo texto essa aqui é a tela inicial vamos assim então tem esses negócio aqui embaixo tá vendo esse negócio você arrasta e procura isso aqui ó 3d então vai ficar assim ó o new texto vai ficar mais ou menos assim então você trica nele é assim ó tá assim aí você clica clica meu deus só tô muito lindo esse negócio é tri clica sei lá que merda então você vem aqui nesse lápis aqui em cima aperta vem no outro lápis aqui e aí você escreve seu texto né peraí que negócio aqui tá aumentado pra baixar essa merda aqui aqui e aí você pode botar qualquer coisa pode ser o nome o nome de uma série qualquer coisa aqui ó se vocês quiserem botar uma fonte qualquer coisa aqui ó tem cor vocês podem botar a cor que vocês quiserem e um monte de coisa tem sombra tem o 3d aqui ó que dá pra vocês moverem ó é o tamanho do negócio aqui é daqui eu já não sei o que é aqui ó dá pra mover ele aqui ó pra lá e pra cá então vocês deixam mais ou menos assim galera peraí ó mais ou menos assim botem da cor que vocês quiserem pode deixar branco mesmo qualquer coisa então vocês tá vendo esse cartãozinho aqui de memória mais ou menos será sei lá que mesmo é isso aqui vocês vem aqui ó aperta e tem aqui ó salvar como projeto salvar como imagem você vem em salvar como imagem então é você não vai logo em salvar na galeria você vem aqui em formato e tem aqui ó jpg sem tran sem transparência e png vocês apertam png e já podem salvar na galeria e pronto já tá na galeria aí galera vocês já podem ir pro kinemaster mesmo kinemaster o apk galera tem que ser modificado tá porque assim não vai ter algumas opções aqui ó então galera vocês podem pegar alguma imagem aí qualquer coisa algum tipo de imagem né peraí que pera mano agora ferrou que eu não sei onde deixei a bendita da imagem que eu baixei é uma merda pode ser uma imagem começa daqui ó de um céu sei lá qualquer coisa que que lembre um pouco da bomba né porque dragon ball foca bastante em nuvens essas coisas então você vem aqui galera ó tá aqui já imagem vem aqui em camada e vem em mídia daí galera vocês pegam aqui o personagem vocês e deixam um canto tipo aqui tipo aqui pelo amor de deus galera galera é assim eu tive que ir lá no eraser e cortar o fundo porque eu não sei porque o negócio lá deu algum erro que acabou não saindo em png mas então eu fui lá no eraser e cortar o fundo o fundo ficou tudo certinho de boa então vamos lá continuar assim tem aqui personagem então você vem aqui estica deixa assim e também deixa o título assim do lado dele aqui então você vem e salva o vídeo aqui ó você vem aqui e salva tá você escolhe aqui a definição daí 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 galera você vem aqui de novo vem aqui em camada vem mídia e pega lá o personagem que você fez em super saiyajin galera que você deixa ele bem certinho aqui no mesmo na mesma direção aqui do personagem na mesma direção aqui do personagem aqui você vem aqui no outro e apaga vem aqui deixa longo e vai e salva também galera mas eu já exportei os dois vídeos né então você vai e cria um e galera você vem aqui é você vai em um novo vídeo aqui no projeto vazio então galera você vai e adiciona os dois vídeos aqui tem os dois vídeos então galera vocês vão lá no 4 shared e baixam uma música galera baixam uma música aí pode ser tema de dragon ball qualquer coisa então você vai e então vocês vão lá no outro e botão aqui e botão aqui galera eu vou baixar um pouco de som peraí e dá uma pouquinho então aqui né só Season 2 e aí tá bom então você vem aqui e vê como como é a música aqui ó Então galera, quando tiver tipo uma batida ou uma parada, vocês vão e botam, ó, aqui ó, peraí, tá com a bateria aqui galera, peraí, é, sei lá, deixa eu ver aqui meio que um fundo preto, então vocês recortam aqui em tal ponto E sei lá, vocês botam aqui em algum negócio aqui, ó, deixa eu ver, aqui ó, nesse daqui, deixa eu ver esse daqui, ó, né, deixa eu ver aqui, é, é quase a mesma coisa, peraí, aqui galera, voltei, aqui ó, peraí Então galera, é, aqui galera, mais ou menos aqui, vai ter meio que uma batida, e aí que vai entrar o, o power directo, mas antes galera, você vem aqui nesse vídeo E vem aqui em camada, mídia E vem aqui, e vem num, e, e, no negócio que vocês vão baixar aqui, tá aqui na descrição galera, vai ter um, um chroma key galera, da aura do super saiyajin, entendeu Se, é, se vocês vem aqui no negócio, vem em chroma key, vai ativar Então galera, vocês deixam no, no verde aqui, a cor principal Então, vocês vão vendo aqui, ó, se tá bom, se tá ruim, se tá mal, qualquer coisa Então vocês vem aqui E vão, e aumentam Deixa mais ou menos Assim, sei lá Mais ou menos assim Fazer aí se vocês quiserem Então galera, vai ficar mais ou menos assim, ó Aqui Ó Aqui ó, vai ficar a aura Então aqui galera, vocês adicionam aqui o, o fundo preto também E aqui galera, vocês vem É, botam em transições clássicas E vem em desvancê Aqui galera, desvancê esse negócio Então galera, vocês vem aqui no PowerDirector E vem aqui em novo projeto Então, vocês vão lá no vídeo que vocês É... Fizeram, né Aqui ó Tá aqui o vídeo Abriu Então, é aqui galera, vai abrir normal Então, mais ou menos aqui ó Aqui ó, tem meio que uma batida aqui, ó Então você vem, aperta Cortam Aqui ó, mais ou menos Pronto Aqui ó, vai ficar mais ou menos assim ó E aí Aqui ó, mais ou menos assim, pera aí, nossa mano, pera, aqui galera, aqui ó, tem uma batida aqui ó, tem aqui um negócio, até mais ou menos aqui, vocês vão, cortam, e vão botar um efeito aqui de batida também, mas aqui galera, tem que ser um pouquinho mais rápido. Aqui, aqui ó, vamos ver, não galera, tá muito lento esse negócio, eu acho que tem que deixar mais um pouquinho aqui ó, não, aqui, é frequência, é, vamos deixar assim, é mais ou menos, mano, vou vir aqui galera, para o direto, E tem aqui o vídeo de vocês, né, aqui ó, aqui o vídeo, então galera, vai ter meio que uma faixa preta ó, e mais ou menos aqui ó, vocês vão, aqui ó, pera aí, Aqui ó, mais ou menos aqui, vocês vêm aqui em camada, mídia, segundo plano, e vocês vão vir aqui, abre tudo, e vem até aqui embaixo ó, e vocês vão, copiam, duplicar, e botam o outro para cima. E galera, tchau, o vídeo vai ficando por aqui, deixa um like, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se vocês não gostaram do vídeo, também deixa um like, se inscrevam, compartilham-se, compartilham, quer dizer, e até outro dia aí, valeu, tchau, e fiquem aí com o resultado. Galera, eu vim aqui para dizer algo que o Yuri Gamer esqueceu de falar, um cara descobriu o número do Yuri, e ele disse para dar salve, então um salve para Agaraga, E o Yuri Gamer disse também que não viu a mensagem antes porque o WhatsApp bugou, então valeu, valeu e fui.